Aí, salve, salve, rapaziada! Tamo aqui e... Não, já teve o sorteio, né? Soltamos o vídeo aqui no Mais Sports, com a gente vendo a minha reação ali, o meu react na hora. E agora, cara, eu acho que a gente separou aqui algumas reações da comunidade e tal, pra estar mostrando pra vocês também sobre o sorteio, beleza? Tô aqui com o Kallis e o Kaique também, então, vamos começar aí, né? Se você quer começar lendo pra gente aí que Galaudi falou. Não, primeiro que a gente... A G2 caiu no nosso grupo, né? E tinha lá a Loser G2, né? Na imagenzinha. Aí a Galaudi tweetou, ganhamos de W, porque a G2 já tá na Lower Breast. Já tá a Loser G2, né? É pra quem não entendeu, né? Tipo, é que tá Loser Game 2, né? Quem perdeu o jogo 2, vai tá na Loser 2, já ficou G2, já virou meme, e assim, a Galaudi, velho, muito pra explicar, fazendo conteúdo como sempre. É absurdo, pô. Quando eu vi esse vídeo, a gente deve ter risado ontem, tá ligado? Não, o tweet foi muito bom, foi. Foi muito bom, gênios demais. Passa aí pro T-Nows ali, já. Ah, o T-Nin, né? Pô, estudando, né? Nerdzinho, estudando. O Nicolau... O Nicolau... Melhor do que o tweet é a resposta do Minerva também, tá? Você acha que é esfinge? Que mistério é esse? Solta o verbo, dog. Ai, ai, velho. Até perguntar pra lá pro chat. Gente, meu microfone tá baixo aí, que eu vi que a galera tava reclamando, e eu tava vendo um outro vídeo lá, tava parecendo que tava meio baixo mesmo. Vocês avisam aí, hein? É que é o aumento aqui, né? É, avisa aí no chat aí. Cara, essa resposta do Minerva foi muito boa, né? Tá achando que eu sou celbit pra vir com o Enigma pra cima de mim? Pô, é. Tinha mandando o... Eles... Eles... Eu não sei, né? Eles treinaram contra a G2, então pegar a G2 assim de início talvez não seja de tão mal assim, sabe? Então, vamos ver, né? O Pensac ali embaixo, que é o cover, né? É o... Como é que fala? Que cara que... Quando o cara é muito parecido com outro, é o Sózia. É o Sózia do Tim. Não mandou o Pei Danão. Que isso. O Sózia do Tim, que é Penzete, né? Pois é. Ele é Penzete, ele é Penzete. É que o outro que gosta de acabar com o seu europeu, isso é verdade, o Tim já ganhou de vários europeus, do Manoide, ganhou da Lions, lá na Cabo... Ele não é Lec player, tem ganhado o time da Lec, então. Exatamente. Ele tá em casa, ele tá em casa. Ele não ganhou do Manoide, né? Da Média, ele jogou muito... Quase, ele quase ganhou, né? Quase ganhou. Ganhou só na memória ali. Ó, Baiano tweetou, galera, tô off uns dias, então não acompanhei o sorteio do MSI. Aí, aí, a Laude vai passar fome ou fomos de Drake em Josh? O Baiano tá de férias, né? E fez a pergunta ali pra galera. Quer dar uma olhada aqui que o pessoal respondeu? A comunidade respondeu ali? Aquele turismo maneiro. O bom é que dá pra trocar de iPhone, né? É, vai lá, comprar iPhone novo e tal. É, americanas, rainhas... Eita, o cara já chegou, ele já é meio pesado ali já, né? O Nikolov também, vamos amassar a G2 e depois... É isso, Nikolov! Tem que tá, pô, com a mentalidade lá em cima, velho. O Nikolov tem energia lá em cima. Ele tá, ele tá hypando, ele tá hypando. O que o Tim vai fazer com o Caps é sacanagem. Eu tô nessa mentalidade também, velho. Pra galera que não entendeu como funciona, a gente pega a G2 primeiro e depois o vencedor entre PSG... Ou o perdedor, né? Se a gente perder, né? Ou o perdedor, caso a gente perca, vai pra loser bracket. Se for pra loser bracket, aí quem perder tá fora e é MD3, hein? E depois, quem ganhar, joga contra o perdedor de quem tava na final da... Da winner. Exato. E quem ganhar isso daí, joga uma MD5 contra quem ganhou essa final da loser do outro lado, tá ligado? Então, tipo assim, só pra vocês entenderem, né? Aí é MD5. O ideal era, pô, a gente chegar ganhando da G2, pô. Ia ser muito lindo, pô. Mas aí acho que ia pedir muito, né, não? É, não, ia pedir muito, mas ia ser lindo demais. Eu vi um tweet muito bom ontem, o cara falou... Se liga na estratégia. Cumpre sua passagem, jogue 12 MD3 e volte pra casa. Não, existe esse mundo. É um mundo que ninguém quer acreditar, mas existe um mundo que a gente vai lá, perde quatro jogos e volta pra casa, tipo... Eu acho que o mínimo que a gente aceitaria, pra não ser vergonha, é 3 MD3, né? É. Perder uma, ganhar uma e jogar outra. Aí, se a gente quiser, tá ligado? Exato, exato. Eu quero ver 3 MD3 sendo jogado. Vamos passar aqui pro tweet do Minerva. A verdade é que MSI é muito difícil, né, velho? Esse formato novo ficou bem difícil mesmo. Assista, assista aos jogos da G2, pelo amor de Deus. É muito bom esse copycat, velho. É esse meme, né, cara? Esse copypasta, né? Esse meme foi da época do MSI da... Como é que fala? Da PEN, não foi? Do MSI da PEN, que o cara falou do Armut, né? Esse copypasta deles é bizarro. Só joga Dinário, Wukong, sei lá. Esse cara tava certo, tá? Esse cara tava certo. Querendo ou não, ele tinha visão. Assista, assista aos jogos da G2. É, uma maluquinha visão. Broken Blade contra Robô. Vai ser legal. Team contra Caps. Só assiste os jogos. Repetir. Não sei se vocês se pararam aí, mas o Peter, né? O ex-coach da NTZ lá e tal. Ele tweetou bastante também, falando que... Vou achar aqui, mano, o cara, esse aqui. Ele falou que o... Depois a gente fala, então, quando você colocar aí na tela. Mas é legal, ele tweetou bastante coisa. Ele que tá torcendo pra gente, tá? Eu peguei essa sensação dele. Ele sempre tem favor da gente, né? Do Brasil. Ele gosta da gente. Vai ser difícil achar o Twitter do Peter aqui, tá? Rapidão. Eu pego. É PCR8, alguma coisa assim, tá ligado? Aqui, ó. Peter Don. É esse aí mesmo. Ah, quase acertei. É PCDR, quase acertei. Boa, boa. Ah, e vamos ler o Twitter do Peter já de uma vez, então, né? Cadê ele falando do Brasil? É lá em cima, acho que é lá em cima, lá em cima. Ó, Rivers, né? Que é do Golden Guardians versus Levi. Levi. Legal. Os junglers. Mick X versus Cells. Os matchups que eu tô mais hypado pra assistir. Também o potencial de Loud versus da FM. rematch depois do Worlds ano passado. E ele fala também, todo mundo conhece quem é o T-Nows, mas o Cells é um jogador que você precisa de tá traqueando e controlando pra vencer a Loud, na minha opinião. Ele já tá... Ele tá explanando a gente? Tá explanando a gente, o Peter? Tá indo pro Peter. Tá dando dica? É isso, Peter. É isso. O Peter entregou o nosso scout de graça, velho. Tá fazendo scout pro cara aí, não. O que quer fazer, cobra pelo menos, né, Peter? Mas aí, é verdade, hein? Lembra o Mundial passado, quando os times começaram a banir o Amomu do Cells, a Pool do Cells, a gente começou a perder no World. É, mas eu acho que esse ano vai ter que banir mais coisas. Vai ter. Não é mais o boneco só, não, velho. O Cells evoluiu, tá? Aquele Amomu dele tava bizarro, tá? No Mundial. Foi bizarro, foi bizarro. Muito forte, muito forte. Aquele Amomu dele, em certo ponto, no Mundial, nem era prioridade mais pros times, mas pra gente funcionava muito, né? Sim, sim, sim. E a gente usa até hoje, né? Com o MF do Root, né? Usa até hoje. Espero que não use mais, mas usa. O tweet aí que é meu. Meu tweet. Minha opinião aí, ó. Falei, lado bom, a Bilibili não tá na bracket da Loud, lado ruim, a gente pega o G2. Que era muito... Eu falei ali, eu só quis falar que, pô, não tem caminho fácil e que a Loud vai ser o time menos favorito contra todos. É o menos favorito contra a DFM, é o menos favorito contra o PSG e é o menos favorito contra o G2, com certeza. Eu até twittei ali embaixo, né? Falei, quando o único lado bom é escapar da Bilibili é porque foi sem massagem no sorteio. Mas eles explicaram pra gente também que não tinha como ser muito diferente, né? Não. Porque separaram por potes lá e tal, então... Sim, a gente tava no último pote junto com a LLA, né? Então ou era a G2 ou era a Bilibili. Essa é a tua visão, velho? Porque assim, eu não sei, cara. Você acha que contra a DFM a gente entra como um The Dog também? A gente perdeu deles a última vez? Ué. Pô, mas o nosso time... Sei lá, velho. Eu acho que a gente melhorou, mas eles melhoraram também, né? É, pô, eu não acompanho o campeonato japonês. Assim, a gente vai ver no meu tweet. Curiosamente, eu passei essa última semana vendo jogos da Talon e da DFM. E eu de verdade estou com medo. O Arya voltou pra DFM, o cara amassou a final deles lá. Mas, por outro lado, eles não tem o EV, né? Eles não tem o EV. Que é o cara do joinha, pra quem não lembra. Exato. O Arya, quando jogou a LCK da última vez, ele foi pior que o Lava, tá? E o Lava... Só que no Japão... É que no Japão ele é leão, né? No Japão o cara vira um deus, tá ligado? Mas... É. Eu acho que a gente entra como Underdog nas três. Só que eu cheguei a comentar, tipo assim... Eu sinto que o nosso grupo é parelho, assim. Dá pra ganhar um jogo da G2, sabe? Dá pra ganhar da DFM, dá pra ganhar da Talon. Eu sinto que o nosso grupo... O nível é parecido dos times, sabe? Tipo, não é uma discrepância tão alta. Acho que esse tempo de treino que a gente tá tendo, por exemplo, pode dar catch-up no nível, por exemplo. Eu acho que Laude contra G2 é, tipo, 70-30 G2. PSG é, tipo, 60-40. E DFM é, tipo, 55-45, sabe? Pra DFM. Não, justo, justo. Não sei. Mas a gente pode falar... No tier list, né? A gente vai falar mais sobre... A gente vai fazer tier list, a gente também vai falar mais... Pra quem tá acompanhando agora, o... Quem tá vendo no YouTube, vai ter outro vídeo também com a gente falando só do sorteio em específico. Trocando mais ideia também do grupo, etc. E também tier list. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, que vai ser muito conteúdo saindo esses dias aqui, tá? E aí, como eu falei, eu falei no tweet lá, né? Que, tipo, foi justamente os dois times que caiu no nosso grupo que eu estava vendo. E que, eu acho, né? Que é da DFM e da Talon... É culpa minha, é culpa minha. Vai ser times complicados de ganhar, mas dá pra ganhar. E que eu, de verdade, acho que quem cair na last chance do nosso grupo deve ganhar da Golden Guardians ou da Marines do outro lado. Eu senti que o grupo A... Eu senti que o grupo A não ficou legal, velho. Eu não acho que... Eu acho que ficou legal, velho. Mas é... Não é favorito. Eles não vão chegar a favorito, eu tenho certeza disso. Me desculpa, velho. Me desculpa, mas se a gente... Se a gente perder pra Golden Guardians, você pode fechar o server, velho. É, tá maluco. A gente é pior. Eu acho a Laud... Pô, Eric, eles são muito ruins, né? A Golden Guardians é favorita contra a Laud. 100% favorita. Não, são favoritos. Eles são muito ruins, Eric. Nossa, eles são muito ruins, velho. Gente, eles... O Cid 4... A gente jogou contra o Cid 4 do... Do NA ano passado. Pô, mas essa Golden Guardians... Essa Golden Guardians é muito pior que a IG, pô. É muito pior que a IG do ano passado, mano. Eles são Cid 2, né? O Cid 4, né? O Cid 4 tá com essa mentality. Ele viu a Golden Guardians... A Golden Guardians quase não pegou o playoff. Desgalo do Prince, pô. Mas isso aí foi uma aberração da natureza mesmo, tá? Isso aí foi uma aberração. Cara, a Golden Guardians pode muito bem ser um time legal ou um time que quase não pegou o playoff no NA. Vamos torcer pra ser um time que quase não pegou o playoff no NA. Eu acho que dá pra Laud ganhar da Golden Guardians. Não é tipo Laud contra Bilibili ou Laud contra T1, né? Que eu vou falar, pô, gente, sei lá, contra T1, contra... Ou, às vezes, contra uma MED também, que tá jogando bem. Que eu vou falar, cara, acho muito difícil ganhar uma MD3. Mas eu acho que, pô, é tipo 60, 40, assim... Eu acho que já prepara o áudio do Absolute, velho. Primeiro tem que chegar lá. Calma, né? Tem que chegar lá. Chegar lá já vai ser difícil. Eu concordo. Vai ser difícil. Não, essa parte eu concordo. Eu acho que é mais difícil chegar lá do que ganhar deles, sacou? É, eu acho que, assim, pô, a gente tem que tomar cuidado com essa cabeça, achando... Assim, a gente pode achar o que quiser, né? Sim, mas... Eu concordo com você, tá? Que acho que, assim, eu tô de acordo contigo de que o nosso grupo, tipo, a gente é underdog em todos os jogos, tá? Tô convencido. Mas, pô, se chegar lá, tem que ganhar dos caras, velho. Se chegar na Golden Guard, tem que ganhar dos caras. É, se a gente chegar lá é porque a gente ganhou da Talon, ganhou da DFM. Talvez... Se chegar lá, a gente chega como favorito, na minha visão, entendeu? Porque a gente ganhou dos outros caras que é mais difícil que eles. É uma leitura. Eu, por exemplo, vou ser bem honesto, vou dar minha opinião já agora. Eu acho que a DFM é o time talvez mais forte que a Golden Guard, de verdade. Mas, aí, é a minha opinião, velho. Eu acho que a SG deve ser também. E aí, na tela, ele é... Qual que é a função dele? Ele é português. Esqueci a função dele, da G2. Ele é analista. Analista, isso. O Rodrigo é português, mas ele é um português que gosta bastante do Brasil. Acho que ele já morou no Brasil. Fala português, um PT-BR também, suave. Sim, sim, sim. E ele falou do vestido, uma coisa engraçada, porque, cara, eles treinaram juntos, né? Ele agradeceu a Laude por ter treinado com eles, um time da LEC que tinha desmarcado. E aí, a Laude treinou com a G2, vazou essa informação até, né? A G2, como é que vazou, né? A G2 que postou, né? Eles estão fazendo esse split inteiro, né? Eles postam o quadro dele de screens e screens canceladas. E aí, o nome da Laude estava lá, o que mostra que eles treinaram. Treinaram, né? Não, treinaram, exato. Foi ele que arranjou esse treino. E falaram que foi num horário bem esquisito de noite, que foi pra arrumar alguma coisa pros playoffs que a G2 ainda ia jogar, e que a Laude aceitou treinar e tal. Então, maneiro. Espero que o treino tenha sido bom pra ter mais, né? Quer dizer, agora não vai ter mais, né? Porque eles estão no mesmo grupo. Vamos pros próximos aí, ó. A Tabs falando. A Tabs estava no outro aqui também, ó. Ela falando nos vemos no Rift, meu grande analista. O pessoal conhece ele bastante aqui no Brasil, né? É, a Tabs fez uma thread. Vamos ler a thread dela aí. Vamos ver o que ela falou aí, ó. Só pra lembrar também que quem não conhece muito bem o Rodrigo, tem um vídeo no canal do YouTube do Mais lá, que o Eric entrevistou ele. Sim, entrevistei lá na Coreia. Gente, boa demais, inclusive, também. O que é que a Tabs falou, né? Ela falou, ó. Primeiro eu gostaria de dizer que já havia cravado a vaciladora Laude contra a G2. Beleza. Lembrando que a torcedora é torcedora da G2, né? Ela é torcedora, ela é torcedora. Segundo essa chave de baixo, dá pra passar. Acredito que o adversário mais fácil seria o Rainbow Seven, porém, fugir do grupo com as duas majors foi lucro. É, tem isso, né? É que tem um grupo, né, com NA e... E Europa ou NA e China, né? Que foi o caso do grupo A, né? É, realmente, a gente saiu desse grupo aí. O problema é que você pega... Se você pegar a MD5... Você pega as duas melhores minors, talvez, né? Minors, né? Não, não. Na MD5 você tem chance. A gente vai falar isso mais na discussão depois ali sobre o sorteio. Vamos ver aqui, ó. Lucro muito satisfatório. DFM é um grande time, difícil de se ganhar, principalmente, de se atacar, pois jogam bem, truncados. Ganharam da própria Laude no último Mundial, é bom a gente lembrar isso. E a PSG, apesar do histórico recente que favorece os brasileiros, né? A gente deu aquele jogo da Red. É eficiente e controladora. Não há caminho fácil em um internacional, mas, sinceramente, se um custo natural das coisas, principalmente no quesito desenvolvimento e até mesmo nível de região, foi cumprido, a G2 passa, a gente vai na Laude contra DFM e PSG em sequência. Só que, tratando-se de MD3, nossas chances para conquistar essa vaga são bem altas. Eu acho que a vaga é outro papo agora, de chegar na MD5. Chegar na last chance, né? Isso, chegar na last chance ali. Além disso, o PSG e DFM são equipes que dominam suas ligas há muito tempo, ou seja, podem ser que faltem desafios para se provarem e assim podemos derrubá-las. Eu acho que, assim, tem um fato ali também, que são times que estão mais acostumados a ir para fora, né? Os jogadores ali. Só que tem um caso diferente, né? Mas a gente tem um monte de novatos também. Exato. E na própria DFM, foi uma liga que a DFM chegou na final e não era favorita e a Talon também teve vários 3x2. Então, foi uma liga diferente com novatos, né? A DFM tem um top laner que tem 17 anos de idade que entrou no lugar do Evi e que eu não achei que ele não joga grandes coisas que pode acabar pesando no palco internacional. E para a Talon serve a mesma coisa. Tem jogadores novos, apesar de ter coach staff da IDG campeão mundial, tem o Junji que ganhou o mundial com a IDG também. Então, tem muito nome, mas é um time novo também que tem falha, sabe? É, o que eu acho legal também é a gente ver que a Tab está tentando ver os pontos positivos e tal, né? Eu acho que, cara, é legal a gente ter essa ótica aí. Eu acho que como o PSG e a DFM são times que talvez vão ter aquele estilo mais coreano também, sabe? São mais lentos e tal. É, aquele estilo um pouco mais coreano, exatamente, mais cadenciado e tal. Talvez a Laud possa ser o time que vá apertar early game e tentar amassar. Não pode ter aquele jogo igual a Laud teve contra a Bigga no passado, deles não jogarem o estilo deles. Tem que tentar jogar o estilo deles desde o início ali, tentar amassar early game. É, pega Renekton e Olaf do robô mesmo, se deixar aberto. Vai divar ali, deixa o Croc fazer tease e tal, tá ligado? Eu acho que a Laud tem que jogar assim. Pra finalizar, acho que o Twitter do Ilha das Lendas aí tem alguma coisa? Acho que isso aqui foi dos Elos, a gente pode falar daqui a pouco. É, mas é isso, ó. Quem estiver vendo no YouTube, então, deixa o like aí, se inscreva aqui no canal do Mais Esportes. Quem quiser apostar aí no MSI, durante MSI lá na Rivalry, tem um link aqui na descrição pra vocês criarem sua conta, beleza? É só entrar no link aí que vai estar na descrição, pra você dobrar o seu solo até R$500, lá vai estar explicando tudo aqui na descrição do YouTube aí. Quem estiver na Twitch, exclamação Rivalry. Lembrando, tem que ter mais de 8 anos, precisa apostar com responsabilidades, mas quem tá aí, ó, as odds da Laud vão ser altas, beleza? Vão ser altas e é um grupo, que nem a gente viu, que dá pra tirar um joguinho ou outro, mas é isso. Então vai ser da hora. Exatamente. Dizendo o óbvio aqui, aposta numa renda extra, tá, galera? Responsabilidade aí. É, já cola lá pra vocês poderem pegar ali e poder dar uma olhada, o que vocês acham ali. Né, quem vai ganhar e tudo mais, dá uma olhada nas odds lá na Rivalry, então link na descrição. Beleza? Deixa o like aí e se liga que vai sair mais coisa aí ao longo do dia aqui hoje no nosso canal, tá?